E aí, tá de malas prontas pra viajar? Então hoje o seu embarque é comigo e o nosso destino é rumo ao seu direito. Eu já tô agudiado, eu quero viajar. Você comprou um pacote numa agência de turismo, mas o imprevisto acabou com seus planos. E agora? O que fazer? Você precisa saber para cancelamento de viagem, pacote ou serviço turístico. Há menos de 29 dias do embarque, a multa máxima que pode ser cobrada é de 20% do valor pago. O consumidor não pode ser penalizado de forma excessiva, a decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Agora vamos imaginar uma situação aqui? Você comprou uma passagem de ida e volta, mas aí, por algum motivo, não embarcou no trecho de ida. Ainda assim, conseguiu chegar ao seu destino de ônibus, de carro. Mas quando foi usar o trecho da volta, viu que o bilhete estava cancelado. E aí? Pois saiba, isso é prática abusiva e ainda configura venda casada. Você tem todo o direito de embarcar nesse trecho de volta. A decisão também é do STJ. Tem horas que me bate uma vontade de sumir nesse mundão, sabe? Viajar e conhecer tudo. Então, leve o seu direito na bagagem e divirta-se. E guarda essa. Se tem solução para problemas no direito do consumidor, tem decisão do STJ.